Jornal da Manhã. Apresentação de Nando Freitas. Rede Show Bandas. Bora, bora minha gente, vamos chegando em mais um final de semana com você aí. Nando Freitas. Ó beleza, maravilha gente, Show Bandas, tá no ar a partir de agora aqui na sua rádio preferida, vamos chegando em cento e sessenta e sete emissoras espalhadas pelo Brasil, e claro a grande maioria pelo sul brasileiro, tocando o som de qualidade das nossas bandas de baile, animando o final de semana, pra você que tá em casa, tá no seu trabalho, tá na obra, tá no seu caminhão, tá no carro, não interessa de você esteja, o que interessa é que você esteja com o som bombando do programa Show Bandas aí, no seu rádio, no seu celular e claro, na sua casa, aproveitando o máximo, final de semana com a sua família, com os amigos, que beleza, primeiro bloco da edição cento e oitenta e quatro, Show Bandas como sempre, chegando com o ritmo da alegria, alucinante, tem muita coisa boa pra rolar na programação, em três horas de muita música, vamos lá então pra começar com tudo, gente, primeiro bloco, Show Bandas, só começando aí, show bandas, bora bora minha som da banda universitária, ligação fora de área, dá volume, vem com a gente, oi Show Bandas! Eu queria estar perto de você, não aguento...